Salve rapaziada, bom dia hein mano Estamos aqui no hotel ainda, certo? E vamos partir agora Sentido Maragogi Sentido Caribe e Brasileiro E mano, como vocês viram Instalei Baú Give Na moto, coloquei o suporte lá Fiz aquela adaptação toda E agora a gente vai começar a arrumar Bem da hora esse baú Primeira coisa aqui, vou colocar a mala Da Fernanda, essa rosinha aqui Ele é 42 litros Ele tem um capacete, tem as roupas dela E A gente vai arrumar aqui Pra caber tudo certinho Vamos colocar mais algumas coisinhas minhas Também aqui dentro E por cima a gente coloca aquela minha maletinha Da criega ali, certo? Aí mano, fica filé Então bora começar a arrumar Partir pra viagem Se você gostou desse vídeo já deixa seu like, se inscreve aqui no canal E mano, vai vir muito conteúdo da hora Muito conteúdo da hora mesmo Nessa viagem Vocês vão curtir demais E é nóis, tamo junto Bora pros trechos Aí rapaziada Mala pronta Balzinho, malinha criega Quem sempre me pergunta que marca que é É essa Só que só compra na gringa Mala tá aí Vambora, partir Vambora gata Partiu Vambora Malinha daqui também Já tamo aqui no GPS Vamos que vamos Bora guardar as coisas e partir E é nóis Vamos que vamos Estamos no hotel, certo? Em Fortaleza Fortaleza, Salvador Olha que bitotonos da do hotel Vambora Vambora, é E aí, vamos partir Certo? Vamos Partiu Maragogi Vamos que bom, é nóis Bora Vamos, é nóis E aí, jovens, estamos no trecho, hein? Parei aqui para abastecer, estamos meio longe. Fui até em cima, chato? Peguei mais um pouco ainda. 18 litros aí. Estamos abastecendo aqui, vamos continuar aí. Qual que é o nome da cidade aqui, chefe? Ingarala. Como? Ingarala. Aqui é Bahia ainda? Aqui é Bahia ainda? Não, Sergipe. Sergipe? Então estamos no estado de Sergipe já. É isso, vamos que vá, mano. Aí, rapaziada, estamos no trecho, certo? Não estou filmando muito aqui porque aqui só tem, tipo, lá dos dois lados. Eu estou esperando chegar lá para frente, para chegar nas bocas de Maragogi, para ver o que está indo a pouco mais da hora, certo? Vamos ver. Vamos continuar. E aí, jovens, estamos nas estradas da vida. Estamos em Cormópolis, Cosmópolis. Sergipe. Aqui, ó, picolé, água e sombra. Aqui está sol, hein? Masa é o calor. Masa é o calor. Olha, 350 para a Maragogi. Mas já a gente chega. Faltava 700, 600. É. Só assim. 700, né? Metade. 700, já foi metade. É calor, é calor. De resto. De resto, está de boa. Está aí, só no que vá. Olha aí, ó. E? Baranda do Velho Cico. Aí, rapaziada, a fronteira da Sergipe com Maceió. Lagoas. Lagoas. A geografia sua continua top. Olha que bonito. Show de bola, hein? Será que aqui é o... Acho que é. É o de Rio ou não, hein? Top demais, mano. Motocataí, ó. Vamos continuar a viagem. Vamos que vamos. Não? Aí, rapaziada. Estamos entrando em Alagoas, saindo de Sergipe, certo? A ponte aqui. É, ó. Top. Coisa linda, hein? Top demais. Show. Show. Então, é isso. Bora continuar a viagem, certo? Até Maragogi. É, deve estar faltando uns 300km, eu acho. Por aí. Não sei exatamente. O celular que estava aqui, ó. Perveu. E muito calor. Bem-vindo a Alagoas. Vambora. Vamos embora. Top demais a viagem, rapaziada. Da hora demais. Então, vamos... Daqui a pouco a gente pega uma estrada mais bonita e filmo pra vocês também. Vamos que vamos. Vamos gravar um trechinho de pista aqui. Porque... Ah, não chegou adaptador de microfone ainda. Não tá da hora o áudio pra mim. Então, eu não gosto de ficar gravando, sabe? Mas vamos gravar. Galera, vai me perguntar o que eu tô achando da moto. Rapaziada, eu tô apaixonado na moto. É. Ah, eu vou sair de speed? Não. Não vou sair de speed. Tá. Aqui é uma segunda moto. Vai viajar com a mulher. Dá um rolê. Entendeu? Mas... Sabadão, rolê é speed. Vai viajar com os broads. Vamos de speed. E assim vai. Certo? Mas vamos lá. Vamos ao ponto que interessa. Essa motoca é muito forte. Muito forte mesmo. A ciclística dela é boa. É. Pode entrar numa curva deitadão. Mais rápido. Aqui eu tô lento ainda. Mas você pode entrar mais rápido que ela vai. Ah, aí. Ela tá 150. Meio acelerador. Nem tô fazendo força. Vocês vão escutar um pouco de barulho aí também. Porque essa bolha dela aqui, ela é pequena. Ela não é a maior. Puta. Não vai dar nem pra dar um acelerador pra vocês. Porque ela é outra cidade. Mas enfim. Valeu a pena o dinheiro, né? Investido. Lembrando que essa daqui é uma GS1200 2016. Se eu tivesse pego 2017, por exemplo, eu tinha um cookshifter e painel TFT. Só que... Era 10 mil mais caro. E eu não tinha dinheiro. Essa já me atende. É, mas um cookshifter, por exemplo, ia ser legal. Mas gostei e estou gostando da motóloga. Tem que reduzir esses bagulho aí, senão é uma boa mulher da moto. A gente vira aí, ela deu 190, fácil. Fácil, fácil. Viagemzinha aqui é 140, 160. Vai de boa. Vamos ver se eu faço mais uma aceleradinha ali, só pra ver o... Na real, nem vira testar top speed agora, que eu estou com a mulher e com a mala. Só pra ver quanto que ela acelera aí, mais ou menos. Para os tiozão que comentava no meu vídeo, falava... É... Quando eu viajei pra Argentina. É... Vocês viajam, mas nem curtem a paisagem. Tem que comprar uma GS. De certo que de GS eu vou andar sempre por hora. Eu andava sempre por hora, eu andava sempre por hora. Eu andava sempre por hora, eu andava do CG, caralho. CG de G650X. Lá a gente veio a 120 por hora, a 100 por hora. Vou comprar um canhão desse daqui pra andar a 100 por hora, você é louco. Vou andar, comprar um canhão desse daqui porque ele é confortável. É confortável pra mim como é. Tem motorzão. E é da hora pra viajar, faz curva, faz tudo. Então é isso rapaziada, vamos continuando a viagem aí. E é nóis, vamos que vamos. Aí rapaziada, vai ser mais uma vez, certo? Agora já tá a 200km de Maragogi. A gente comeu ali pra dar uma acordada também. Vamos embora, aqui ainda tem chão, hein. Tem chão pra rodar. Vamos que vamos. Encher o tanque, tá brava. Aí rapaziada, demos uma perdida no caminho aqui. Nossa. Já coloquei no VPS aqui, certo? E vamos embora, né? Vamos continuar. Falta 70km pra Maragogi. Bora gato. Falta 70km pra Maragogi. Oi? Ah, é verdade. Deixa eu colocar a luz. Então agora tá perto já. Se eu não tivesse errado o caminho, já estaria lá. Só que eu acabei errando. Dei uma empolgada nas curvinhas ali atrás. Aí a gente ia entrar e foi embora. Deve ter aumentado aí uns 30, 40km. A gente foi um pouco pra frente. Vai ter que voltar um pouco lá na... Na lagoa, com a 3,5, sei lá que é a pista, né? E aí... E aí... E aí... E aí... E é isso, vamos que vamos Bora continuar A trip E já já a gente chega E é nóis Ó os dois na contramão Novo Lino Lagoas Já já eu volto rapaziada Cabeixinha de praia Vamos que vamos Aê rapaziada Olha que rendeu Aê radinha Uma estradinha de chão Ainda bem que tá boa Não tá ruim não Tá batida Mas é isso Cerramos o caminho Que faz parte Ainda falta 46 km até Maragogi E já já A gente tá lá Vamos que vamos Certo Deixar vocês aí Com essa vista Da hora demais Já era pra ter Chego lá Tá né véi Não vacilo Vambora Ai rapaziada Aê rapaziada Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau 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 Pega aqui Tchau 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 Chegamos no paraíso, hein? Chegamos no paraíso Tchau Desce Que top, hein, rapaziada? Chegamos, hein? Chegamos, gata Chegamos 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 Rapaziada, merece muito like, vai Deixa like nesse vídeo aí Chegamos em Maragogi Top demais, mano Tamo junto Legal todo mundo que me acompanha E é nóis Primeira viajizinha aí da AGS Seja bem-vinda, neném Tamo junto